Vocês sabem que quando o UFC anunciou John Jones vs Cyril Gunn, apontei aqui no canal o francês como favorito, porque não havia qualquer base de análise do John Jones peso pesado. Só que aí, na semana da luta, o querido me dá uma entrevista afirmando ser preguiçoso, que não treina luta agarrada entre campes e por isso não evoluía no setor. Imediatamente mudei de lado, porque se o cara não tá fechando esse buraco desde a luta que me enganou contra um grappler do calibre do John Jones, Gunn estaria completamente embananado, ainda que o americano não fosse tão bem assim como peso pesado. Aí o que vocês me disseram? Pô, Renato, 15 anos de esporte caindo nesse tipo de lorota, é casca de banana, armadilha, é impossível que isso seja verdade. Lembrem que reforcei, Gunn não tem carisma pra esconder bem esse tipo de tramóia, e quando falou parecia super espontâneo e genuíno. O UFC 285 aconteceu e não é que o cara tava falando a verdade, porque por melhor que o Jones seja, se o Gunn tivesse afiado, fosse minimamente razoável no setor, não seria finalizado em 58 segundos. E sim, esse foi o tempo que o Jones levou a partir da queda pra apertar o pescoço do número 1 do ranking do peso pesado. Aí entramos naquele negócio, se você não aprende com a história, você tá condenado a repeti-la. O prejuízo chega a ser grotesco. A deficiência na luta agarrada custou a Gunn a derrota nas duas lutas mais importantes da sua vida, Francis Enganou e John Jones. E sabe o que é o pior? Acho que ele não vai ter oportunidade de se vingar, mostrar que evoluiu contra nenhum desses dois. Porque, ao que tudo indica, Enganou não volta pro UFC e John Jones não vai dar revanche alguma. Acho, inclusive, que faz mais duas lutas e se aposenta como o número 1 do esporte. Mas é aí, o leite está derramado. Gunn tem a opção de olhar pra frente e corrigir o problema, caso outra oportunidade de ouro apareça no futuro, ou não fazer nada e correr o risco de falhar pela terceira vez. E vejam, resolver o problema não é tão simples como treinar e aprender. Essas duas derrotas foram traumas, e tem muita gente que não volta psicologicamente desse tipo de perda. Diria que é até mais normal o cara entrar numa espécie de força mental e nunca mais ser o mesmo lutador. Portanto, o prejuízo pela falta de grappling é ainda maior do que já aparentava. Mas, de novo, o que ele vai fazer agora? Sentar e chorar ou tentar alguma coisa? A segunda opção, claro, é tudo que ele pode controlar no momento. Pois bem, pra reescrever a história, e como a luta com o Jones foi das mais curtas, Gunn voltou imediatamente aos treinos, pra fazer o que não fazia antes, evoluir tecnicamente sem ter uma luta marcada. A luta dele no UFC 285 foi no dia 6 de março. No dia 9, basicamente o tempo de voltar pra França e se adaptar ao fuso horário, Gunn já tava na academia e com uma nova meta, abre aspas. Uma semana já se foi, só grappling, melhorando todo dia e amando o processo. O bom e velho tratamento de choque, sair da zona de conforto, fazer na marra até pegar. Gostando ou não, tendo mais afinidade, aptidão e facilidade em outro setor ou não. Lembro, por exemplo, que Rafael dos Anjos certa vez me disse que passou um ano inteiro só treinando Muay Thai, integral, duas a três vezes por dia em Singapura, se não me engano. Na época fez tudo o que podia pra pegar a coordenação dos movimentos e deixar de ser unilateral, apenas um lutador de jiu-jitsu. Deu muito certo, foi trocando na pancada que ele venceu Ben Henderson, Donald Cerrone, Rob Loller, entre outros, algumas das suas maiores vitórias. No caso do Gunn, é claro que o primeiro ímpeto é perguntar agora, querido, depois que o cavalo selado passou, depois que você teve a chance de virar campeão linear contra Francis Engano e John Jones. Mas, por outro lado, antes tarde do que nunca. Ele só tem 32 anos, bem jovem pra peso pesado. E, como disse, Engano não deve voltar e já já John Jones se pirulita. Especialmente sem esses dois, Gunn tem, sim, grande chance de vestir o mesmo cinturão no médio prazo. Claro, se a cabeça não pregar peças e ele não entrar em processo depressivo. Mas, ter voltado a trabalhar tão cedo é um bom indício. É só olhar pro ranking e constatar que vai ficar entre ele, Tom Aspinel, Sergei Pavlovich, talvez mais um ou outro. Quem sabe um Malha Domedov, o baiano do Daguestão. Agora, vamos ver como o UFC o trata. Gunn hoje depende de casamento. Se a empresa considerar que ele não é mais interessante, porque já perdeu duas oportunidades e joga um Curtis Blades no seu peito, aí complica. Porque, por mais que o Gunn se dedique ao grappling agora, não dá tempo de fechar o gap em relação a alguém que treina wrestling a vida inteira. Mas, se o matchmaker o alimenta com mais strikers, como vinham fazendo, pode dar tempo de evoluir e pegar um embalo. De repente, o cara até aceita o convite feito pelo Habib Nurmagomedov e se interna no Daguestão, capital mundial do wrestling, por alguns meses. Como já dizia a banda Charlie Brown Jr., às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. O bom menino aprendeu a um custo altíssimo, que não dá pra treinar só o que gosta e nem só quando quer, mesmo sendo o peso pesado. Vamos ver agora se dá tempo dele voltar ao topo. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa revolução na vida do bom menino Cyril Gunn? Treinando só grappling, não treinando kickboxing, muay thai, nada só. Ali, luta agarrado. Será que agora no tranco, depois de tantos traumas, vai ou não vai? Já era, o cavalo passou. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, deixa aquele joinha que ajuda a gente a ser recomendado no menu lateral pelo YouTube. Isso é quase 30% das nossas visualizações. E não percam, claro, a nossa resenha de ontem, em que eu falei sobre Kamaru Jim Usman. Não tá morto. Quem acha que Kamaru Jim Usman tá definitivamente derrotado, está errado. Porque ele pode ser campeão novamente em até 18 meses. E pra entender o raciocínio, a lógica, clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.